E aí Nossa, morreu um gigantão do POSSO V5 Pega tudo a massa, caraca, velho Morreu aqui, morreu um gigantão também Aproveita, aproveita Essa POSSO V5, cara Nossa, morreu um gigantesco, morreu outra Vai morrer também Nós que sabemos jogar Os brasileiros que sabem jogar esse jogo Os americanos não sabem jogar não Porque eu tô dominando os Estados Unidos, velho Ah, não Sai daqui, rapaz Aqui, o POSSO V5 Agora foi, meu Deus do céu Nossa, agora vai Agora vai que o POSSO V5 Foi, foi, foi POSSO V10 Meu Deus do céu E Segundo lugar 5 bilhões De pontos Tem mais Tem mais, 6 bilhões de pontos Fala, galera Aqui é o Abut do vídeo E hoje eu estou aqui de volta Com a segunda parte do vídeo E eu estou aqui com 6 milhões 300 mil pontos 6 milhões e 300 mil pontos E não tô em primeiro lugar Tem um cara com 7 milhões e 500 mil pontos Não tô acreditando que tem um cara com 7 milhões de pontos Pelo amor de Deus Mas estou aqui com 6 milhões e 300 mil pontos Bem atento pra não morrer E vamos tentar chegar a 10 milhões de pontos É possível? É possível É difícil? É, porque todo mundo quer te matar com 10 milhões de pontos Mas vamos tentando Vou pegar toda a massa aqui Abut Eu não assisti a primeira parte Vai lá assistir Mas se você está com preguiça de assistir E eu consegui toda essa massa Porque morreu um gigantesco E eu estava com a poção vez 5 Depois eu achei uma poção vezes 10 Daí foi GG, cara Daí eu peguei 5 milhões de pontos Em 2 segundos Esse negócio foi louco Loucaço Vamos seguindo 6 milhões e 300 mil pontos Em 2º lugar Se eu achasse o primeiro lugar e matasse Ia ser perfeito Mas vamos ver se eu consigo achar Meu Deus do céu Uuuu Ai, velho Peraí, minhoquinha Peraí, minhoquinha Eu tenho que vir rapidão aqui Não vai dar E está muito grande Ih, minhoquinha estava grande demais Eu achei que eu ia conseguir contornar ela de boa Tem massa aqui, né Nossa O cara estava muito grande Ah, meu Deus do céu Não Não, deixa eu pegar Esses dois Eu precisava estar mais Vamos pegando Meu Deus do céu Ih, vou morrer Quase que eu morri Mas estou vivo ainda Meu Deus Meu Deus É muita massa, velho É muita massa nesse jogo Esse severo americano aqui Tem muita massa 6 milhões e 371 mil Primeiro lugar é o Imo Que está com 7 milhões Caraca Ih Ai, consegui passar E galera, é o seguinte Nunca se esqueça Deixe aquele joinha Para me incentivar Para trazer mais vídeos Para vocês aqui no canal E ajudar Ao YouTube E notificar Todo mundo Dos meus vídeos De warmate.io E outros vídeos também E se você gosta dos vídeos Ativa o sininho também Para não perder nenhum vídeo Deixa aquele like E ativa o sininho Todo mundo quer me matar Só porque eu estou com 6 milhões de pontos Nem é tanto É pouquinho Meu Deus do céu Tem uma gigantesca Circulando Outra gigantesca Imagina se eu conseguisse Circular as duas Vou tentar Acho que é perigo de tempo Vai ficar muito tempo E não vai dar em nada Ainda mais Que tem uns caras Enchendo o saquinho Com bandeira do Brasil Querendo me matar Nossa Morri Não Por muito pouco Por muito pouco Está travando bastante Está travando bastante Porque eu estou muito grande Estou perto de um monte de gigantona Nossa Meu Deus Eu vou roubar toda a massa do cara Caraca Mas eu estava com o Poço Uma vez 2 6 milhões e 400 mil pontos O que manda nesse jogo É as Poções Se não tiver com Poção Forte Se não tiver com Poção V5 Vez 10 Vai dar em nada Você não vai conseguir Pupar nada Não vai conseguir passar Nada de massa Não vai conseguir crescer nada É bem pouco mesmo Depois de você estar com 6 milhões de pontos Olha a Poção Vez 10 ali Eu queria muito Essa Poção Vez 10 O cara pegou Nossa Morri o gigantesco Estou sem Poção E já veio o espertão Pegou tudo Parabéns Acabou com a minha massa Acabou com a minha alegria Morreu o gigantão Vamos pegando tudo A massa dele Quase 7 milhões de pontos Vou vir pelo cantinho Aqui porque não tem Nenhuma minhoca Então dá para a gente Atravessar o mapa Bem de boa Eu queria achar muito Esse primeiro lugar Está isolado O segundo lugar Que é eu E o primeiro lugar Que é o Weaver O cara tem 1 milhão De pontos a mais que Para quem tem 6 milhões de pontos 6 milhões e meio Não é tanto assim O legal de ficar gigantão É que você tem uma visão Muito ampla do mapa E é bem mais difícil Você morrer Então é só você ir Tomando cuidado Que você não morre Ah Matei o gigantão Que kill Que kill Ele estava bem grande Nossa Ah Caraca Mano Morri 6 milhões 424 mil É muito grande Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Mas antes Eu quero comprar Um negócio com vocês Eu tenho 9 mil moedas Level 38 Não dá para comprar Tá bom então Então vamos comprar Uma skin aqui Deixa eu ver Uma skin bonitona Será que tem skins novas? Não tem né Tem a só do sorvete É que eu tenho duas contas Para quem não sabe Eu tenho duas contas Eu acho essa daqui bonita Vou comprar essa Estou cheio da grana E quero comprar aqui Os capacetados Deixa eu ver É mas o mais bonito Realmente é esse daqui Né velho E óculos Tem algum óculos maneiro? Posso comprar esse óculos aqui Vermelho Esse E eu vou comprar esse óculos aqui Vermelhão Maneirão Comprar ele também Ó ficou legal Combo E a boquinha A boquinha está ligada Com o bigode Beleza Boquinha eu gosto dessa Olha que bonito Ficou velho Caraca Ficou massa né Tipo ó Esse capacetão aqui De índio Esse óculos Essa animia Ficou muito da hora Deixa eu ver aqui Como ficou no jogo Olha que legal Cara E olha só Entrei no server Que não tem ninguém Ah não Agora carregou o mapa Caraca Achei que não tinha ninguém Nossa Um imã Tá com nove Ele pegou minha massa Ele pegou minha massa O cara pegou minha massa Não é possível Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau